Olá pessoal do primeiro ano, vamos corrigir nossa folhinha de folclore. Número 1, escreva o nome de cada personagem do nosso folclore e abaixo desenhos. Então vamos lá, letra A, cobra de fogo que protege as matas, florestas e animais. É o boi tatá, a gente vai escrever boi tatá e vamos colocar aí o desenho do boi tatá, tá bom? Que é essa cobra de fogo. B, anão de cabelo vermelho que anda com os pés virados para trás, curupira, tá bom? E letra C, menino levado de uma perna só, é o saci, tá bom? É isso meus amores, um grande beijo, até a próxima aula.